Ela é novinha, mas é experiente Na arte do prazer ela vai enlouquecer você Ela vai pro céu Na arte do prazer ela vai enlouquecer você Calcada às vezes mordendo porque ela é poderosa Mas é calcada às vezes mordendo porque ela é poderosa Quando chega a tirar onda, quando chega ela incomoda Sucesso nosso, morada subindo Vai, vai, novinha, mais o teu poder Bota a bunda pra zupir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra zupir É som de parede É bom teclado hoje Vai, novinha, vai, novinha Mostra o teu poder e bota a bunda pra zupir Bota a bunda pra zupir Eu não diga ainda, ela só pincel Chama a Xaoli Chama a Xaoli Chama a Xaoli, bota a fulana, maçã Vai, novinha Eu disse, ela é novinha Eu disse, ela é novinha, mas é esperiente A arte do prazer, ela vai enlouquecer você A arte do prazer Vai lá na arte do prazer, sucesso nosso, hein Vai, Zé Calcada às vezes mordendo porque ela é poderosa Hoje chega, tira a onda Vai, meu filho Agora melhorou Vai, vai, novinha Mostra o teu poder Bota a bunda pra zupir Bota a bunda pra zupir Bota a bunda pra zupir E bota a bunda Chama Bota a bunda pra zupir Bunda pra zupir Vai, Xaoli Mostra o teu poder Chama na pressão Vai, meu filho E bota a bunda pra zupir Bunda pra zupir É uma banda Chega aqui demais, rapaz Chama Cê é maciando uma banda Parabéns, parabéns Chama Maciando o gás Regaça, papai Vai, papai Aí sim, vamos lá Mais uma de suiga aí Aqui no paredão É uma atrás da outra Sem tirar de dentro Chama Mais uma nossa Bora, Fábio Céu, meu padrão Vai E aí? Vai Se liga no solinho Preste atenção Pegue o controle E deu o gás E deu o gás O paredão Chama, papai Vai Pegue o controle E deu o gás O paredão As meninas dançam As ovinhas Sensação que toca O bumbum dela balançar As ovinhas Chalinho que toca O bumbum dela balançar Mole no motor Machuca Vai E vai balançando Mais uma nossa Aí, papai Vai balançando E vai balançando Todo mundo Dá no paredão Sua savada Vai balançando Vai balançando Isso é uma banda É o vivo Meu filho Legal Se o chalinho Vai Até fumaça Bota furando Bota furando Chegou as seis Tá pegando o fogo Que é um bobeiro E pra via Desar Pegue o controle E deu o gás O paredão E ligue A meu chalinho As ovinhas As meninas Paredão Que toca A bunda Dela balançar Ximara E ao vivo É mais diferente Né, papai? Tá com saudade Desse negócio Vai, meu filho Pra balançar E vai balançar Todo mundo Dá no paredão Sua savada E vai balançar Neto do grão Tô me chovendo Vai Guarda Onde eu morro Esqueça o índio É isso, papai Agora faz pro céu Chama Machu Chalo É só de paredão E se não for Consegue Tá bom aí, tá bom aí Tá legal lá Hein? Seu veterinário serve Não quero não Não quero não Não quero não Fica aí Não quero não Não sei se que eu tô não Tá vendo ele correndo Toda moleque Não quero não Quer dizer, eu tava brincando Tá brincando Eu quero sim Bora mais uma, papai Chega essa Vai Me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Pra quincar Bota a rabra Pra mexer Tome desolvinha E pina pra sensação Que o pancadão Vai te bater Vai, meu filho Vai, meu filho Me chamou no WhatsApp Me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Me chamou no WhatsApp Bota a rabra Pra mexer Tome desolvinha Pina pra sensação Que o pancadão Vai te bater Vai, meu filho Chama no piso Chama no piso Chama no piso Isso é mais um papai Tchau Pra mais um esporte René Saldi Chama, meu filho A lá da Coreia Lá em Cabo Branco Jovemçoe Chama no piso Chega essa Vai, meu filho De nada de namorar Maria, mas eu sou Fui pro bari da colôga Fui pro bari da colôga Me chamou de um balde novo Pá Separei de novo Tô partindo Puma, não, não, não Emburra no balde Não sentei um balde Pou Separei de novo Puma dela Emburra no balde Eu tô numa tela De novo Pou pro alto De nada Chegou só ainda Sapadona Pau, pau, pau Toma safadona Pau, pau, pau Toma safadona Pau, pau, pau Vou dar suíba Vou dar bisão Não, galera Vai, vem N.A. Motos E nada de namorar Putaria, mas eu sou Fui pro bari da colôga Me busca teu balde novo Vai Fui pro bari da colôga Me busca teu balde novo Chutei um balde porra Asa Meu filho Chutei um balde porra Separei de novo Tô partindo Puma dela Me busca teu balde Chutei um balde porra O alto do linda Chegou só ainda Sapadona Pau, pau, pau Toma safadona Pau, pau, pau Eu disse Toma safadona Pau, pau, pau 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 Eu não digo é nada Pau, pau, pau Ê, tu, vai Vai, Ê Vai, Sauli Vai, Sauli Vai, que pressão Qualidade de São João Lindo Tchau meu filho Vai E aí E aí Tá legal aí vem, tá bom Portal se liga pilões Tem que respeitar a babói Companheiros e companheiras Fora Neto Ele é a moto Lava Jato dos irmãos Minha voz tá diferente Fala papai Chama mais um aí É que gosta É que gosta Vai meu filho Repetindo o horror Chama Ela é do tipo Brogueirinha Só anda com as melhores Fadecinhas O pai de gripe Ela tem de mutirão Não sai da pista Que carro não pega avião Ele tem tudo que ela goza Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil Você né Puxa a rua Vai O Coroada Lanja Tem como o Teia Fernanda Vai Faz o Pixela Manda o Pixela Segunda a roia Olha que o Coroada Olha que o Coroada Lanja Tem como o Teia Fernanda Baixa ali Faz o Pixela Manda o Pixela Manda o Pixela Manda o Pixela E ela tem de mutirão Não sai da pista Que carro não pega avião Ele tem tudo que ela goza Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil Você nem vai precisar falar Assim ó O Coroada Lanja Tem como o Teia Fernanda Faz o Pixela Manda o Pixela Manda o Pixela Manda o Pixela Quer saber como o Teia Fernanda Manda o Pixela Manda o Pixela Manda o Pixela Manda o Pixela E essa vozinha aí pro trás Putou, vai Vai Você é mais Você é mais Eu sou papai É Obrigado Vai papai É a sensação dos barilhão Tá legal, velho! Daqui a pouco eu vou botar no trinta, no cinquenta, no setenta Puxa mais uma, papai! Botando a roubadora, arrumando tudo É o CD tocando, hein? É nóis, rapazinho, papai! Vai! Ela vem fazendo a posição, jogando assim, tacando o rap Bora, Diego de Areia! Chorando, filho! Bora, Dudu Coréia! E vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando É só de parar Faz a ponte, olha o flash Eu tô gravando, você pagando Faz a ponte, olha o flash Eu tô gravando, você pagando Faz a ponte, olha o flash Faz a ponte, olha o flash Ela vem fazendo a posição, jogando assim, tacando o xeracal enquanto eu aperto o rinho Então se prepara E vem fazendo assim E vem fazendo assim Chega! Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Tá ligado pro qual for aí, né, Valente? Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando Chama do piso! Precisa de mudar a cor pra fazer swing, mano Não precisa não É só o teclar No cabeça Eita porra Vista mais bonita Tá evoluindo, né? Aí que pensa Bora se embora de mais um Show não para Começou agora Rega! Vai, meu filho! Vai! Chega do piso! Novinha faz é mal tempo Que eu tô aqui de olho Que eu tô com as amiguinhas Fecha do bumbum Novinha do piso! Novo pra saber Será que é hoje Que eu vou pegar você? Novinha faz é mal tempo Que eu tô com as amiguinhas Fecha do bumbum Novinha do piso! Novo pra saber Será que é hoje Que eu vi que eu vou A zarizada com ganhos Só não pode se apaixonar O chataruma senti Só não pode se apaixonar A zarizada com ganhos Só não pode se apaixonar O chataruma senti Só não pode se apaixonar Vai! Já ouviu, mamãe? Vai! Ué, o Tecas! Morreu! Uia, mano! Fechou a boca, né? Vai! Novinha faz a mal tempo Eu tô aqui de olhe... Vai! Vai! Acionado, cabelo! Ixi! Novinha faz a mal tempo Eu tô aqui de olhe... Vai! Acendeu o bumbum! Será que é hoje que eu vou pegar você, hein? Ui! Ui! Vai! Chama! Ele ama! Tome! Vai! Vai! Vamos, chame, meu filho! Agora ele chorou no alô! Vamos lá, vai! Yeah! Vai! Segura aí, Marcinho! Segura aí, Marcinho! Alô pro pessoal que tá em casa acompanhando! Meu parceiro forró do firme, viu? Tem que respeitar! André! André Supressão! Minha amiga Micaele! Douglas Santana de Solanha! Tá pedindo um alô, Marcinho! É um alô falado por vocês! Alô pra ele! Douglas Santana! Cuida, cuida! Bora, bora! Alô pro meu amigo! Alô pro meu amigo! Marinho, microfoninha! Alô pro meu amigo! JL Produções! Diretamente de Recife! Cadê a pisada, Marcinho? Marcinho já foi buscar água! A gente vai! A Gabson! A Gabson Vaqueiro! Tá acompanhando a live! Jesse Dantas! Tá pedindo um alô aqui também! Acompanhando! Um alô pra Júnior Boiador! Alô pra minha amiga Tainá do Mucém! Ismare! A Gabson Boiador tá marcando presença, viu? Alô meu amigo Matheus Trajano! Patrocinador VIP e Oficial Agrotexa! Tem que irrespeitável! Diretamente de areia! Ele também vai ter o sorteio! Vai colocar uns brindes pra vocês! Pra sortear! Já a gente vai anunciar aqui! Meu amigo Edneide! Edneide! Tá marcando presença! Alô pro meu amigo Tia Beto! Tia Beto Bebidas! Que é nosso patrocinador! Nosso amigo... Nosso amigo Nildo Adesivos! É muito alô minha gente! Clarine! Clarine Stephanie! Diretamente de areia! Gabriel Marinho! Os divulgações! Colugu! Ana Lúcia! Um alô pra minha amiga Amanda Janiele! Vamos lá Marinho! Começa de novo a pisada! E a gente vai voltar na sequência! Mandando os alô pra todos vocês! Marinho por Chari! Final, vai para a via! Marinho por Chari! São Joaquim! Lavinho por Chari! Marinho por Chari! Mua! 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 Amor, você deixou pra trás Sucesso, Vitor Veira, tá me junto, papai E tudo que eu fiz não valeu o piso e tudo E você não mereceu É ao vivo, não olha os erros Vai! Desejo que um dia você passe o meu E veja aquela mesma série E vai saber o bojo da traição E por que eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não morrer Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz E desejo que um dia você passe o mesmo E veja aquela mesma série E vai saber o bojo da traição Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou a oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, pra não volta mais Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz Baixinho, baixinho, uau E estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança já é fora Você foi incapaz de me amar Puxa mais um Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra me deixar louca Lembrei do teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo o seu ar Uma produção diferente desse aulinho Não tem que respeitar o cara Vai! Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vai! Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Vai! Eu vou jogar você na minha cama Tirar a sua roupa, tirar a sua roupa E deixar louca, chamar de mim E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Vai! Deixa eu contar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o seu Beijando a sua boca Pra te deixar louca E te fazer enlouquecer Eita, moleque Querendo ser louca Quando sua atenção Pra eu te falar Fahret Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê Hurra Olha aqui Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha casa Olá, mineiro Joli Chama, meu filho É o sósia, é o sósia Eu vou jogar você na minha casa E na sua roupa Eu vou te deixar louca E me fazer enlouquecer Chama, isso é uma música, é uma saca do rock Aja Mas onde é swing, papai? Vai Vai chorar agora no bote Puxa Acabei de ser expulso da minha própria casa O pior que eu tava errado E ninguém ia aceitar Chama, meu filho Tudo só por causa de um print E de uma desgramada Mulher bandida da festa E eu pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que eu não queria mais Eu ia ser fiel A minha mulher A minha mulher Foto de luz Amor do motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga Apaixonada Resruiu a minha vida Resruiu Chama, meu filho Rapariga Apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E eu que eu tava errado E tive que Bora, vindo o Correia Morreu Cabo Branco Tome junto Bora, velho Bora, velho Vai E foi só eu falar Que eu não queria mais E ia ser A casa do São Paulo Coutinho aí Tava junto, papai Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga Apaixonada Destruiu a minha vida Olha o estrago que faz Rapariga Apaixonada Cê vai ser o papai Ai, que pressão Pai, tô sonando Ei Tu vai ter não, Cê vai vir Vou mandar o Lomacinho O pessoal que tá em casa acompanhando Tu veio aqui É só mandar, né, pai Vou mandar o Manda o alô pra Ramon Que tá diretamente de São Paulo Acompanhando essa live Vou mandar o alô pra Renan Matheus Dos Amigos da Farra Diretamente de Areia Tem que respeitar Gabriel Marinho Divulgações Desse Dantas Paredão do Buiu Acompanhando a live Lidiane Alves Também tá acompanhando Assim, tu vai ter que mandar o alô Manda o alô aí pra Foguetinha Também tá acompanhando a live Chama a Foguetinha Pronto Essa música oferecida a ela Marlene Ferreira Compras e vendas e trocas Manda o alô pro meu amigo Mauro do Piseiro Segurança Guerreiros da Fé Também tá aqui marcando presença Meu amigo Negueque Tá ali de boa Manda o alô aqui Aquele filho de Chico Tadevinto O dançarino de Piseiro Manda aí Marcinho Aí O que é o nome dele? Ele mandou Clipe Fio de Chico Fio de Chico Pronto, tá bom Fio de Chico Bora Fio de Chico Fio de Chico Tá bom Guilherme Minervo Bora Léo Gordinho do Grau Falou pra DJ Marcelo Pra Terezinha Diretamente de Serraria Que tá acompanhando a live Fio de Chico Fio de Chico Bora Bora E isso É lá Descarrega não É da camula Não tem memória não Manda uma Pronto Armaria Chegou um Pix aqui Já mandaram um Pix Enviaram um Pix aqui Já chegou a notificação E Augusto Ferreira Viu Tem que respeitar Já tá concorrendo Vou tocar uma Sucesso nosso O foguetinho estourou a música Vai Bota no Bota no 30 Marcinho Só que eu arrumo até aqui Vou botar no 30 Chama Depois de essa Vou botar no 30 No 60 Chama no piseiro Sensação É que ela deixa fuleira Tá errando tudo aí Vai A gente Já não tá mais junto Já não tá mais junto Acabou Vai Acabou Acabou de tudo Mas não é E eu já te esqueci E eu sinto saudade Da sua cama Quando eu bebo da vontade É que ela é de casa Vai cantar aí Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E daquela Dizinha do valor Daquela Dizinha do valor Parabéns Parabéns Até o seu Regaça papai Fábio Seu acessório Cuide Vai 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 Do mesmo jeito que o CD Cê é macio Babão Uma é boa Uma é espetacular Chama E já não tá mais junto Acabou 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 de tudo A segunda voz Vai Mas não é E eu já te esqueci Quando eu sinto saudade Da sua cama Vindo o bota Vai, solta a baixinha Pra do canal E alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Vai Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer Fala cabeça Vai Dá aquela Dizinha por favor Dá aquela Dizinha por favor O jeito que a gente Olha Eu não posso descer Mais um pouquinho Porque eu tô com a barriga Um pouquinho grande Não estoura O que anime é os gritos Vai Puxa meu filho Lembrando que meu filho sou eu Puxa meu filho Meu filho sou eu Vai meu filho Lembrando que meu filho sou eu Puxa meu filho Vamos botar no 30 agora Peguei o pato Peguei o pato Peguei o pato Faz reto Afinal já Vem o William pegada Isso William pegada Acho Tá furando também Vem papai Vem Irmãs O William pegada Já tá nos seus preparativos Parado invalível Cunha cunha bora bora Alô Mandar um alô Para DJ Rafinha Gravações Faltinha um céu Bora Rafinha Gravações Faltinha um céu Aquela de Cabo Branco Argentina aí Gracinha e família Vum Todo mundo aí Rui de Coreia Dudu Verônica Rocha Ai que impressão Arthur Rocha Todo mundo aí Marcando presença Na live Vamos Vai Chama no piseiro Chama na pressão Sucesso Foguetinha estourou Essa música Sucesso nosso papai Vai 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 Eu me reteixo muito O processo nosso, é fuleroi Todo mundo vai deixando, vai deixando se parar Eu me remexo, eu me remexo, eu me remexo, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito Eita papai, agora não vai, isso daqui vai achar pra cima Vai, vai, vai Tá moleque, vou chorar os teclados Vou chorar o teclado, como é que fala? Trecado, vou chorar o teclado Com dois R no meio Aí mais uma papai Regaça Lá em casa tem um pato Só que ele não é atentado Pensando em matar Lá em casa tem um pato Só que ele é bravo até demais O que fazer pra poder pegar? Eu vou chamar o rei Eu vou chamar o rei Pega, e pega esse danato Pega o pato, pega o pato Ei, 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 ei Pega o pato Pega o pato, pega o pato Quang, quang Pega ali, pega Quim, quim, quim Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato Pega o pato, pega o pato, pega o pato Bora, meu filho Lá em casa tem um pato Lá em casa tem um pato Doidinho pra danar Ele não é atentado Lá em casa tem um pato Só que ele não é atentado Pensando em matar Mas só que ele é bravo até demais O que fazer pra poder pegar? Eu vou chamar Todo meu amigo pra dar uma carreirinha Pega esse danato Pega o pato Agora não foi Vai Pega o pato, pega o pato Vem, 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 vem Pega o segurança, pega o segurança Pega o pato, pega o pato Pega a neto do grau, pega a neto do grau Banda suíba, banda biju Vai, geninho, vamo Como é que vai? Foi! É o geninho, vamo Tiqui, tiqui, tiqui Manda um alôzinho aqui, viu? É o botão da Ninho Marinho Eu tô com o canal rochado demais Viu, Marinho? Oi Italo Deniz Da Top Fit na academia Diretamente de Pilões, viu? Edinho da Click Design Comunicação Visual Manda um alô pra minha amiga É, Laísa Xavier Aqui da Chão de Pau d'Arco Viu, viu Alô pra Bruno Céu Gâmes Também tá acompanhando a live Alô pra Cisinho Da equipe da saúde Alô pra Júnior da usina de Gravatá, Júnior Alceano do Gás Alceano do Gás Luca Gás Alô pra equipe Fechabar Alô pra Júnior da equipe Racha de Matalem Alô Spots Esses são os alôs Vou passar a linha aí Vou botar no 30 agora, vamo, papai Calma Um Dois Três Quatro Vamo, papai Vamo botar no 30 Vai Bota no 30 Bota no 30 Bota no 30 30 30 30 Vá Bota no 30 Ô Matheusinho Chega pra cá, Matheus Ei, ei Ei Tem o viado me olhando Tem o viado Tem o viado me olhando Tem um bocado de viado me olhando Tem o viado me olhando Tem o viado me olhando Tu, tu, é tu, véi Chega pra cá, chega Chega pra cá Ele fala com os que nem touro Pula agora Ele não vai não Vai Vai Chama no viado Bota no 30 De volta no viado Bota no Bota no Bota no Bota no Bota no Bota no 30 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 mais uma nossa tem um viado me olhando tem um viado me olhando até agora ninguém olhou pra mim todo mundo disfarçando né agora ele tá disfarçando ele fala grosso que deitou e a noite nunca mais meu patrão é você hein vai 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 trepá 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 tre Ô, Márcio, ô, Márcio. Fora, papai! Estamos chegando na reta final já, daqui a pouco vem o Willi Pegada. Willi Pegada. Vamos fazer um desafio. Vamos fazer um desafio com o Bota no 30 aqui. Dois organizadores que estão aqui junto com a gente. Fitcher. Ai, que pressa. O que tu acha, Márcio? O Bota no 30. Daqui a pouco eu vou botar no 30. Eu vou tocar essa música aí com os meninos. Aí nós vamos fazer o desafio quando eu for... Aí vai entrar com os meninos aí, nós estamos todos juntos e faz o desafio, né? A Agrotexa. Tu toca ela, aí nós dois cantamos juntos aí e faz um misturão todo quando o menino começar. Aí no meio a gente faz essa música aí junto com o desafio e... E aí, é isso aí, é porque é mesmo. E aí, é isso aí, é porque é mesmo. Agrotexa vai estar patrocinando o boné pra quem ganhar esse desafio aqui na live, viu? Até ao vivo aqui pra vocês. Bota foguetinha, viu, ainda. Vai, Marcinho, bota furando no piseiro. E aí, Gê? E aí, são para com o Iusso. Para com o Iusso, deixa de Iusso. Fico com regonha. Vai, Jumbo, vai. Regaça. Regaça da Coréia. Chama na pressão, papai. Puxa! Chega, Nupise. Chega, Nupise. Esqueci a música, vamos nessa daqui agora. Vai! Muita coisa, põe a cabeça só. Vai! Vai! Pra que terminou? Se tu não aguentes, dá-me ver solteiro. Cê sabe que eu, quando tô sozinho, vou pro show da sensação. Vai! Vi lá no da quarta, comecei na quinta, já não dá tempo de sofrer. Jomei lá com os amigos que chamam a... Baixou um vídeozinho, pra você se arrepender. Aí foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as arrapadas. Foi só um story, um storyzinho, com o paredão ligado e as arrapadas. Foi só um story, um storyzinho, quando tu viu a novinha, bateu o sábado de tipi. Vem lá no da quarta, comecei na quinta, já não dá tempo de sofrer. Jomei lá com os amigos, baixou um vídeozinho, pra você se arrepender. Chama a gente, olha só um storyzinho, com o paredão ligado e as arrapadas. Foi só um story, um storyzinho, quando tu viu a novinha. Aí foi só um storyzinho, com o paredão ligado e as arrapadas. Foi só um storyzinho, com o paredão ligado e as arrapadas. Essa é só um storyzinho. Aqui vem com a assar. Vem lá no rrrrr. Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escute e dê Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é de... Saudade tem nome, sou eu Agora acendei Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escute e deixe eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E esse tempo Não percebeu Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você Volta comigo, bebê Vem com meu volta pra você Os últimos alô aí pra Marcinho fazer a saideira A saideira tem um desafio, né Marcinho Aí Bicho é meio doido, né Aí que impressão Mandar um alô pra Luana Rocha Esse bicho é meio coisado Aquele jeito do juízo É metade um, metade outro, né ué Alô pro meu parceiro Aqui deixa eu ver Alguns Ferreira Barros Falou pra minha amiga Rosiane, que tá acompanhando a live Falou pra Josi Souza Diretamente do Muquem Falou pra Renan Matheus, viu Raulinson, marcando presença aqui Equipe Guerreiros da Fé Auro do Piseiro O que é a saideira, Marcinho Alô Subites Comando da fotografia aqui Aideira, espulsadeira, viu Processo nosso O calor tá aumentando e tá quase 40 graus O calor tá aumentando e tá quase 40 graus Corrinha de biquíni na praia passando Eu vou mandar um papo reto e você pode ter certeza Bota a mão na cabeça, vai, vai, bota a mão na cabeça Desça, desça, desça pra nós ir Vai lá que desça, bora Fábio São Ela se garante vai, mostra como é que vai Ela se garante E pina a mão e vai Pum, pum, pum E pina a mão e vai E pina a mão e vai E pina a mão, rombadora Muda a posição e fica de cachorro pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Tá mula! Vai! Essa é nossa, babã! O calor tá aumentando, quer bota o teclado? Vai! Mas o calor tá aumentando, ainda quase quarenta gramas E as ovinhas de biquíni na praia passando Eu vou mandar um papo velho Bota a mão na cabeça Tô sufocado com essa roupa Ximarió Xica tá esticando Vai! Desça, desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Ixica tá esticando Ixica, ó, é latigada O, Anitão Ixica, ó, avó Ixica, ó, avó Ixica, ó, avó Eu vou mandar um papo velho Eu vou mandar um papo velho Altinho, avó Vamos lá xorinha, meu patrão Homem bom, homem espetacular Muda a posição e fica de coxa pra mim De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Tá moleque, ó Salvazinho, papai Bora, meu filho Salvinho, papai Eita terra Mais uma Chama, chama Fala, minha gente Fiquem todos com Deus que eu vou com ele Vou agradecer pelo carinho de cada um de vocês aí Assistindo a live Vem aí Oí Oí de pegada Copeiro Machuca Chamando um pisando Vai Vai Salvazinho Pode ir no botão Botar o Silvio Pilar Já me ajudou E me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra quitar Com a carraba pra mexer Não vem desovinha E me dá pra sensação que o panca não vai te bater Vai Vai, Jorinha Pum Vai, meu filho Ciclou Ticlou 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 Servazinho, papai Bora, gente Para os colegas que eu vou E me chamou no WhatsApp Querendo se mover, ela tá doida pra quitar Bota a raba pra mexer, não me desalinha E pina pra sensação que o pancadão vai te matar É uma banda, né? Aça, meu filho! Cê é Márcio e o papai Portão, cinco pilões, tamo junto, papai Valeu, Xaulinho, homem bom Valeu, meu filho! Valeu, Jorginho! E meu pai de quatro, tá do bumbum Valeu, valeu, eu fico em todos os conteúdos Que eu vou puxar uma banda, né? E meu pai de quatro, tá do bumbum E meu pai de quatro, tá do bumbum